Beleza pessoal, aqui é o André da Botique da Chaves, rapidinho, vou mostrar mais um serviço para vocês, um serviço finalizado A gente está aqui num Jetta, num Jetta 2016 com partido Start-Stop O cliente precisava fazer uma chave cópia, ele queria fazer uma chave no padrão do Jetta novo, da Tiguan nova E o resultado é esse, essa é a chave original dele, é a chave que ele estava usando Essa chave com o tempo vai ficando bem danificadinha, os botões começam a ficar danificados E ele queria fazer uma chave mais resistente no padrão do Jetta novo O resultado é esse, essa é a chave que a gente fez para ele Olha lá, a chave já está codificada para abrir e fechar as portas Funciona todas as funções de presença, presença da maçaneta, presença do botão Start-Stop A gente vai colocar aqui, você viu que a chavinha piscou, quer dizer que ela já está codificada para o carro Olha lá, acendeu o painel, a gente vai apertar o botão de novo E o carro dá partida Beleza pessoal, você que precisa fazer a chave de um Jetta, de uma Tiguan Quer fazer nesse modelo mais moderno, só entrar em contato com a gente Nosso WhatsApp está aqui em cima, você pode estar entrando em contato, passa ano, modelo do carro certinho E a gente vai passar o orçamento para vocês, beleza? Dá um like no vídeo pessoal, curte nosso canal A gente vai botar uma foto desse serviço lá no Instagram E é isso aí, chave codificada, Boutique das Chaves, vem para cá Valeu, obrigado! A gente vai botar uma foto desse serviço lá no Instagram